Uma mulher foi condenada a quatro anos de reclusão, gente. Você sabe por quê? Ela foi condenada depois de extorquir 600 mil reais do ex-namorado. A sentença foi dada em um julgamento do caso, que foi realizada agora, na última sexta-feira. Esse caso é lá de Ubar. Você que tá aí ligado com a gente, de Ubar. De acordo com o inquérito, a mulher, olha o que ela fazia, gente. Ela ameaçava a vítima com denúncias de possíveis crimes que o ex-namorado não havia cometido, só pra pegar o dinheiro dele. Além disso, o processo mostra que ela teria agido junto aí, ó, com o comparsa. Tinha ali alguém junto com ela que tentava tirar dinheiro da vítima. O comparsa, ele alegou que a mulher teria oferecido uma quantia de 3 mil reais pra que ele matasse o ex-companheiro. O comparsa da mulher foi condenado a dois anos de reclusão por extorsão tentada e segundo, gente, o filho da vítima, as ameaças feitas pela mulher já duravam, ó, cinco anos aproximadamente. Nesse período, ela teria tomado a quantia de 600 mil reais do pai do jovem que conversou ali sobre essa situação. Você imagina, gente, ficar ameaçando um ex-companheiro de fazer denúncias contra ele, segundo as informações ali dessa decisão judicial, né? E pra poder ficar quietinha ali de biquinho calado, a bonitona teria abocanhado 600 reais da vítima durante essa situação. Que bom que ela foi condenada e o comparsa dela também, viu?